Vamos lá que hoje é quarta-feira, dia do nosso quadro Contra o Tempo. Você vai conhecer agora o caso do Derson, de 57 anos, que está desaparecido há mais de dois anos. Vejam. Até a última vez que a gente saiu, a gente foi pescar. A gente passou um dia junto e pescando e ele estava bem... Estava feliz, assim, aparentemente, né? Não falou nada, assim, mudança. Queria ir embora. O William é o filho mais velho de Derson Gibrair Cassiano, hoje com 57 anos. Ele desapareceu no dia 14 de abril de 2021, quando saiu para trabalhar. Na ocasião, o chefe dele ficou preocupado com a ausência e entrou em contato com a atual esposa do Derson, com quem ele vivia há mais de 20 anos. E ela confirmou que ele não havia retornado para casa. Quem começou no começo, que eu me lembro, foi o patrão dele. Começou a procurar ele, ligar para os hospitais, ir atrás, ligar para a polícia, para saber se alguém tinha sido atropelado e que ele ia de bicicleta para o trabalho, né? Fazia o trajeto de bicicleta. Trabalhava e ficava em casa, né? Não saia, não era de sair. E visto, ele tomava de cigarro. Era o vício que ele tinha. Ele não tinha desavenças aparentes com quem quer que seja. Trabalhava numa serralheria. Era uma pessoa tranquila. Então, nós não partimos dessa linha de uma desavença que ele possa ter com alguém e que essa pessoa tenha agido contra ele. Derson morava no Caminho Novo, em Palhoça, na Grande Florianópolis. Mas ia todos os dias para o trabalho no bairro vizinho, Bela Vista. Convivendo com a família do segundo casamento, ele acabou se afastando dos dois filhos. Eles não se encontravam com frequência e as conversas eram raras. Quem fez o registro do desaparecimento foi a enteada do Derson. Após dois dias sem notícias dele. A gente sempre reforça. Não esperem 24, 48 horas para fazer isso. É uma informação, às vezes, que está já na mente das pessoas, achando que precisa se esperar esse prazo, mas não, não é necessário. O William e o irmão só ficaram sabendo do desaparecimento do pai 15 dias depois, quando a polícia entrou em contato por meio das redes sociais com as tias, irmãs do Derson, que também moravam na Palhoça. A nossa equipe tentou o contato com a atual esposa do Derson, com um número que consta no boletim de ocorrência, mas não tivemos retorno. O filho mais velho do Derson chegou a realizar a coleta do material biológico. Essa foi a última vez em que ele foi até as equipes que trabalham nas buscas. Mas sem novas atualizações sobre o paradeiro do pai. Ele só saiu com uma mochila, que ele levava uma muda de roupa do trabalho, levava às vezes marmita, mas só, não levou nada assim, as roupas dele estão tudo dentro do guarda-roupa, não usou nenhum cartão, comprou passagem de ônibus, nada de nenhum lugar. Apesar do esforço e também do êxito na maioria dos casos, alguns registros do SOS desaparecidos seguem sem resposta. Santa Catarina tem hoje 1.423 desaparecidos. Só neste ano, até o último dia 21 de agosto, 140 pessoas foram cadastradas no sistema. 108 foram reencontradas, com uma taxa de 77% de reaparecimento. Mas, assim como o caso do Derson, outros 32 continuam sem atualização. Não é nada agradável, digamos assim, termos esses, confortável termos esses números. Porém, a gente sempre trabalha com os dados, com as estatísticas, tentando melhorá-los, mantendo um índice de 80% aproximadamente de êxito. Essa falta de notícias acompanha a família do Derson, principalmente os filhos, há mais de dois anos. Do primeiro ano, eu fui atrás, né? Tipo, eu recebi muita ajuda de amigos, divulgação em redes sociais. Mas, depois de um ano, eu perdi as esperanças. Fico só esperando o dia que a polícia vai me ligar e avisar assim, ó, chama o corpo do teu pai. Quem tiver qualquer informação que possa auxiliar na localização do Derson, são dois telefones. 3665-4715 ou 991568264, prefixo 48.